Começo de ano, muita chuva aqui em Oswaldo Cruz e a Prefeitura finalmente terminou o levantamento dos estragos causados principalmente por abertura de buracos, erosão e ainda estragos em pontes na zona rural. O valor chama a atenção 10 milhões de reais para consertar tudo o que foi estragado pela chuva do começo de ano. Está pensando em transferir a sua graduação? Vem para o Ningá, aqui você tem 30% de desconto em todo o curso. O Ningá, o futuro é aqui! Um levantamento pela parte de engenharia e defesa civil e chegamos a um valor de 10 milhões em prejuízo, tanto na zona urbana como também na zona rural, foram cinco pontes que caíram. Essas pontes, elas tinham sido tudo recuperado o ano passado, cinco delas não aguentaram e a chuva levou. Esse prejuízo é então no valor de em torno de 10 milhões. Outro ponto crítico ali no Distrito Industrial Úngara, tem uma erosão enorme ali. O Dicoque 1, que é do lado das MOC, sofreu muito com essas chuvas. Havia uma erosão lá de pequeno porte e com essas chuvas aumentou muito, chegando a via, a avenida de asfalto ali, que iria então prejudicar todos os serviços que existem lá. A Prefeitura já iniciou alguns reparos, está fazendo a parte para que não chegue até a avenida, mas nós montamos então um projeto executivo, levamos a São Paulo agora nessa viagem, que é o valor de aproximadamente 1 milhão e 400, para que a gente consiga fazer a correção daquele local. Nós decretamos a situação de emergência e fizemos todo esse relatório e hoje está protocolado no Palácio toda essa condição que o Salvador Cruz está enfrentando. Existem locais que a ponte caiu, que o pessoal está tendo um desvio, um desvio grande. O serviço a ser feito é também grande, então a gente precisa pedir aí que a população tenha paciência, que nós estamos fazendo essa correção para que libere então os locais para a população chegar nos sítios. No bairro Coqueiro, por exemplo, o desvio é de 14 quilômetros, só que aumentou muito o tamanho das pontes. As pontes que eram de 8 metros, hoje é 15, então vai ter que ser feito um trabalho muito maior do que a gente pensava antes.